Muito bem. Obrigado ao Maguilinha aqui pelo superchat. O Adonias Nóbrega pergunta que eu achei da atuação do Andrés Pereira. Eu assisti uma atuação fraca ainda. Acho que ele está um pouco perdido. Também jogou contra o Santos e ele entrou no final. Aí no final de semana contra o Palmeiras era uma escalação. Hoje é um time bem diferente. Então acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência e tempo para a adaptação desse jogador. Ainda é um começo ainda de trajetória. Acho que não dá para com um ou dois jogos querer já tirar muitas conclusões. Vamos esperar um pouco mais. Deixar o rapaz se adaptar para ver o que vai acontecer. Muita gente falando aqui da arbitragem muito fraca do Toschi e Marques. Rodrigo Toschi e Marques, um árbitro muito ruim. Rodrigo Mesquita diz aqui que Gabigol mereceu o amarelo diversas vezes. Ficaria pendurado por tolista passando do tempo de amadurecer ou deixar de teatro. Eu concordo totalmente com o Rodrigo. E quando o Renato tirou, era para tirar mesmo. Não tinha jeito. Ele falou, eu que vou sair. Pô, demorou. Já era para ter saído antes.